Eita pessoal, boa tarde, são três horas da tarde, terminemos o serviço ainda agora Os meninos ainda estão com a gaita na mão E as gaita? As gaita E o serviço? Peguemos cinco horas mesmo Terminemos, olha Agora foi baião pra doido, viu? Ainda está tudo desmantelado aqui, mas já terminemos Eu fiz esse reforço aqui no pedaço externo Fiz esse reforço Fiz isso aqui em cima As galinhas só vevem aqui em cima Danei massa de tijolo Danei massa de cimento Que é pra não fastar as teias, tá vendo? Fasta só ali Mas não tem como eu ir pra lá que tá Tá queimado aqui de cimento Olha aí pessoal Tamanho da calçadona Quatro sacos de cimento Foi-se embora Quatro sacos de cimento Olha aí Olha o mundo de calçada Pra você ver pelo ângulo melhor Nove metros de calçada Nove metros de cumprimento Nove o quê? Doze Deixa eu medir Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Treze metros de calçada, gente A gente fez Treze metros por dois Assim pra ali é dois Treze por dois Fizemos ali também Que eu não posso entrar pra mostrar Quatro sacos de cimento Foi-se embora aqui Índia firmou Roda pézinho Embaixo na calçada Pra as galinhas Não Não cavar Tá vendo? Desde de ontem Que nós peguemos Mas graças a Deus Terminemos Aí, bebe Não vá beber E dar trabalho A polícia Por aí, não, bebe Eu não gosto De água dentro, não Deixa esse dinheiro Em casa, bebe Como é que tu sai Por meio de um mundo Que eu sou Rô de dinheiro, bebe Bebe, deixa metade Desse dinheiro Com a mulher, bebe Meu amigo Mas não leve todo, não Que é perigoso Ah, minha nossa senhora Ô, meu Deus Ô, os povos Pra me dar trabalho Não gaste todo, não, bebe Leve só a metade Você andar com dinheiro De dois dias de serviço Assim, meu filho É perigoso No lugar que nós estamos Não quebra as páginas De novo, não, bebe Cuidado, bebe Pra não se bebedar E dar pra acabar a polícia, bebe Mas que a bonitinha A frente do carro dele De batida, ó Tá vendo que vai estar Bonitinha, ó Isso é ele tomando Cachaça Repara, ó Isso é caeba No talo dele Viu, ó Céu tinha bem ovinho, ó Ele foi pra São Paulo Comprou Já deu seis batidas Foi o que, bebe? Cachaça Hein? Cachaça no rabo De quem? Minha E tu bebe? Bebe, né? Bebe, não gaste esse dinheiro Todo, não, bebe É Céu tinha tão bonitinho, rapaz O danado acabou, ó Ah, cachorro da mulher Já deu uma batida aqui, ó Bebe, Deus te acompanhe, bebe Obrigado aí, bebe Me levou trezentinho Bebe, levou, minha gente Trezentinho Nessa brincadeirinha aqui Aí, ó Trezentinho ele me levou Viu, gente? Esse dinheirinho E esses trezentos Era pra Naldinho das gamelas Mas Naldinho Verva num sofrimento Coitado Danado Ô, homem pra sofrer Naldinho Tá numa sofrência triste Mas terminemos aqui Gente, pra ver esses vídeos Se inscrevam no canal Benedito Silva Vigo dos oito baixo Naldinho das gamelas Deixa o like E compartilha Gente, vou mandar um abraço aí Pra Naldo do Calvão No sítio de Santa Maria De São Vicente de Ceridó Naldo Na hora que quiser vir Pra nós fazer um vídeo, Naldo As portas tá abertas, viu? Que Deus te abençoe Visto, Naldo Nós estamos juntos E misturados, Naldo Um abraço, Naldo Que Deus te abençoe, Naldo Gente, fica todos com Deus Paz no coração E fui-me embora